Música Faço até fazer estudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você está bom perto não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida o meu ponto seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro De promessa de joelhos pra te esquecer Quem o santo me atendeu e eu já sei porquê E o amor não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você O coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Tô de olho na estrada esperando você O coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá tocando agora Eu vem querer Meu bem querer, só falta você Meu bem querer, só falta você Meu bem querer, só falta você Posso até fazer de tudo pra você voltar E mudar minha rotina só pra te agradar Se você não está por perto, não sei me cuidar Eu te amo de verdade, pode acreditar Você é na minha vida o meu corpo seguro Meu destino, meu passado, presente e futuro Fiz promessa de zoeiros pra te esquecer E o santo me atendeu e eu já sei porquê Meu amor, não vejo a hora de você voltar E me tirar dessa agonia de te esperar Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá voltando agora Tô de olho na estrada esperando você Coração tá preparado pra te receber Tô usando o perfume que você adora E a canção que você gosta tá voltando agora Meu bem querer Só falta você 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 Meu bem querer Meu bem querer Vin meditate Amém.